aquilo que ele propôs para a sua vida. E por causa disso, se o Espírito Santo se caixa na medida certa, então Paulo ensina a respeito do Espírito Santo da vida da igreja. Ele diz que a um, ele colocou como profeta, a outra ele colocou como pastor, a outra ele colocou, deu o dom de cura, o outro deu o dom de visão, e cada um tem o seu dom conforme ele quer. Não é você que escolhe, não é você que decide, é Deus que decide nas qualidades dos seus dons, amém? E esse dom já foi colocado dentro de você, antes da fundação do mundo. E por isso ninguém aqui é imprestável, todos nós somos valorizados e temos o nosso valor, todos nós somos produtos do amor de Deus. e nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? Então vamos continuar. E eu parei aqui, nós precisamos da medida correta. Então todas as portas e arestas que há em nós precisam ser eliminadas. Isso ocorre por meio de toda a circunstância que Deus leva em nosso trabalho, em nosso lar, etc, etc, etc. Portanto, submetamos humildemente ao silencioso trabalhar interior de Deus para sermos úteis e sua edificação. Amém? Então Deus tem uma maneira silenciosa para trabalhar na sua vida. E Deus muitas vezes precisa permitir que você caia até no fracasso. Porque às vezes o seu coração é tão orgulhoso que você não vê a necessidade que você tem de ter um encontro com Deus. E Deus precisa permitir que algo de errado aconteça na sua vida para te despertar. Quando desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? É preciso levantar-nos dentre os mortos. Nós sabemos que a palavra morta aqui que Paulo está dizendo, significa que as pessoas que estão vivendo ao léu da sorte. Elas não têm Deus, elas não foram lavadas pelo sangue de Jesus. Então é chamar de pessoas mortas. Eles se levantam de dentre os mortos. Amém? Então é preciso despertar e levantar dentre os mortos. Porque nós precisamos de uma edificação na nossa vida. Quando as pessoas que trabalham na reparação, todos eram pessoas capazes, qualificadas, fiéis e de confiança. Amém? Então, ali o rei, quando determinou a reconstrução do tempo, ele não pegou qualquer pessoa no canto da rua e botou não. Ele pegou pessoas fiéis. Ele pegou pessoas que ele podia acreditar, que ele podia confiar. Que ele sabia que levaria à frente aquilo que estava determinado com todo o respeito. Amém? Com todo o respeito. Era preciso pegar pessoas de confiança, pessoas capazes, pessoas qualificadas e pessoas fiéis. Diga com você, meu irmão, agora em nome de Jesus. Eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel. Amém? Eu preciso ser fiel. Então, lutocante ao dinheiro, todos procediam com fidelidade. Todo mundo trazia sua oferta com fidelidade. E quem recebia sua oferta, também recebia com fidelidade. E tratava sua oferta com fidelidade. E ela era gasta de acordo com a necessidade que a obra precisava ser construída. Amém? Então, havia fidelidade dos dois lados. Esse, também, é o padrão que Deus quer que sua igreja hoje. Amém? É o padrão que Deus quer da sua igreja hoje. Que nós sejamos pessoas preparadas a vender de um padrão que procedem com fidelidade diante de Deus, perante a igreja e diante do mundo que nos cerca. Hoje, a igreja precisa despertar. Hoje, a igreja precisa caminhar. E para caminharmos, nós precisamos aprender a fidelidade. Amém? A fidelidade, ela trabalha em vice-versa. Nós vimos tudo aqui de hoje à tarde. Citamos aqui algumas coisas que nos chamam a atenção. Muitas vezes, a gente causa um grande dano na nossa vida por tomar uma decisão do hospital. Eu me lembro de decisões que eu ia tomar. E se eu tivesse tomado, essa decisão teria sido um desastre da minha vida. Mas Deus me protegeu. E teve algumas que eu tomei e quebrei a cara na linguagem popular. Amém? Então, porque a gente toma decisão muitas vezes sem pensar o resultado dela amanhã. E nós precisamos estar acordados para o dia de amanhã. Então, nós todos que servem ao Senhor, precisam ser aprovados nesse assunto. Fidelidade. Aí nós contamos a experiência que nós vimos aqui, o assunto. Falou de Noêmia, a sogra, e Ruth, a Nora. A nação de Israel estava passando por um certo problema. E por causa do pecado do povo. E Noêmia, com seu marido e seus dois filhos, resolveram ir para outro país. Outro lugar. E lá, os dois filhos casaram. E veio a falecer o esposo. Veio a falecer o primeiro filho. Faleceu o segundo filho. Agora fica, Noêmia, com duas noras. E Noêmia entendeu, no mundo espiritual, que ela fez, 500 fizeram a apresentação, ao saírem da sua casa, da sua terra, para uma terra distante. E lá, agora, estava, Noêmia, numa situação gravíssima. Sem esposo, sem filho, e com duas noras. E ela lembrou, e ela disse, eu vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar para a minha terra. Mas não lembro. Ela foi uma sogra inteligente. Ela provou para a sua senhora, o Deus da sua vida, amém? Ela provou para a sua senhora, o Deus que ela conhecia, e que havia resgatado o seu povo. E uma das noras, não quis voltar. Ficou, mas Ruth foi diferente. Ela disse, olha, não. Porque Noêmia disse, você decide, você quer voltar comigo? Ou quer ficar aí? Você que decide. Aqui é seu povo, e eu vou voltar para o meu povo. E ela disse, não. Aonde tu fores, eu irei. Aonde você dormir, eu dormirei. E aonde você morar, eu vou morar ali. E ela acompanhou a sua sogra. Porque ela viu na sua sogra, uma mulher que era capaz de voltar atrás, a entender o que acertou e o que errou e o Deus na vida dela, amém? E que tudo que aconteceu não era culpa de Deus, mas foi uma decisão precipitada que eles tomaram de sair com a conta dela. E Ruth, agora, por causa da sua humildade, o reconhecimento da sua sogra, ela foi uma mulher próspera e feita ser da descendência de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então, nós encontramos ali, algo que nós precisamos analisar hoje. A nossa capacidade de entendermos os passos que nós tomamos, que não deveria tomar. As decisões que nós tomamos, que não deveria tomar. E reconhecermos aonde nós erramos, para voltarmos atrás e tomar posse daquilo que Deus preparou para o seu povo. Amém? Amém!